Essa é a aula número 9 de Filosofia da Educação, uma aula que vai enfocar ética e educação. Então, os objetivos da nossa aula, aproximar as discussões sobre ética do contexto da educação, algo que a gente já fez na aula passada, mas vou aprofundar alguns temas agora. Os problemas éticos do cotidiano escolar, uma coisa que a gente ainda não discutiu. A questão dos direitos humanos vai ser retomada e aprofundada, porque essa questão acaba sendo um eixo temático do nosso curso e da formação educacional como um todo na própria pedagogia. Os desdobramentos contemporâneos da questão ética e dos direitos humanos. Existem vários desdobramentos que estão na ordem do dia. Então, as questões sobre sexualidade, gênero, política, representação e cultura. Essas questões estão diretamente relacionadas à ética, à educação e aos direitos humanos. Então, vamos iniciar essa jornada de aprofundamento da relação entre ética e educação. Nós já vimos que a ética é uma disciplina da filosofia que estuda as ações humanas. Nós vimos que existe uma disciplina que estuda as ações humanas, isso é, a humanidade se debruça sobre as suas próprias ações, sobre o comportamento humano, porque elas são problemáticas e elas são problemáticas porque geram conflitos. E se elas geram conflitos, a própria racionalidade é incumbida de resolver esses conflitos. E é a racionalidade que resolve esses conflitos, que tenta resolver esses conflitos. Então, existe um conteúdo muito forte, uma influência muito forte, de tudo que diz respeito ao universo da ética no ambiente da educação. Então, se a própria concepção de educação é uma concepção de condução, o próprio termo educação vem do verbo conduzir, essa condução é para um ambiente que já está instituído. Esse ambiente instituído é um ambiente social. Então, se a gente pensar, por exemplo, na educação das crianças, as crianças são conduzidas para uma sociedade que ela ainda não conhece como um todo, na sua complexidade, uma sociedade é algo muito complexo na sua estrutura, e a criança vai conhecendo, a criança e o jovem, até chegar ao ponto de entender as relações sociais. Para ela entender essas relações sociais e para que se evite o sofrimento de ambos os lados, isso é, o conflito, é preciso ter ética nessa condução, tanto no processo quanto na formação. Então, essa ideia básica de que a ética está no núcleo da educação é uma ideia bastante cara ao nosso curso, à nossa concepção filosófica, de filosofia da educação. Então, essa condução é baseada nas ações. Então, quem conduz age. E quem age nesse sentido da educação, essa ação exige algumas normas. A ideia de norma, muitas vezes, sofre uma resistência por muitos, mas, na verdade, é uma ideia essencial para a própria educação. Porque o ser humano não tem apenas ações espontâneas, ele não tem ações propositivas. Então, eu preciso chegar a esse objetivo, eu vou agir nesse sentido. Ele também tem ações repressivas com relações ao seu próprio ego, à sua própria vontade e aos seus próprios instintos. E o que os alunos e todo ser humano deve aprender nessa condução educacional é que algumas ações são nocivas a ele mesmo e aos outros. Então, nesse sentido, as ações repressivas com relação a si mesmo devem ser ensinadas. Isso é muito complexo e bastante polêmico, mas a ideia de norma está presente aí na ética e na educação. Então, no universo das ações humanas, o que orienta esse universo das ações humanas são os valores. Os valores são adquiridos por uma consciência e a educação tem o papel de trabalhar racionalmente essa consciência para compreender os valores sociais e humanos para que ele possa agir nesse sentido. Então, os valores dão um sentido e uma direção para a ação. A educação tem esse sentido de eleger, escolher os valores universais, aqueles que beneficiam ao bem comum, ao todo, à sociedade, para que esses valores sejam os pilares da educação. Então, os valores não são dados de maneira evidente. Esse é um dos problemas. Os valores são culturais e sociais, mas eles não são inatos, eles não nascem com o indivíduo. Então, um processo educativo, um processo educacional, é baseado na ética porque é um processo de aquisição de valores sociais vigentes. Esses valores sociais vigentes serão incorporados e isso vai facilitar a interação social desse indivíduo que ainda não detém, não conhece esses valores. Então, na verdade, a educação é uma socialização, uma socialização ética. E a justificativa desses valores vem no sentido de que eles são um bem social. Um valor social é algo que está ligado à ideia de benefício de todos. Então, o contrato social, que já é uma etapa política da ética, vai no sentido de beneficiar ambos os lados, tanto ao indivíduo quanto à sociedade, o indivíduo e a sociedade. É um contrato bilateral. Então, a ética é uma disciplina teórica que tenta pensar tudo isso. Tudo isso já é um aprofundamento dessa relação ética e educação. Então, nesse contexto, entra a ideia de projeto. Existe um projeto ético. Toda concepção educacional tem um projeto ético por trás. Esse projeto ético reflete os valores de uma sociedade. Esses valores devem ser universais, pelo menos para aquele grupo. São valores com os quais todos compartilham. Isso significa ser universal. E, necessariamente, a todos são impostos esses valores. Então, muitos desses valores, ou dessas normas e dessas leis, são coercitivas, mas são coercitivas para o bem do todo. Então, algumas dessas normas e dessas leis, conforme nós temos uma dinâmica cultural e social, algumas devem ser mudadas e outras devem ser mantidas. Porque a moral vem do costume. E alguns costumes caem em desuso. Então, a própria moralidade, ela só culturalmente, não pode ditar o que a ética vai, de alguma forma, impor como conteúdo para a educação. Porque alguns valores morais entram em declínio. Alguns costumes caem em desuso. Se caem em desuso, eles podem ser mudados. Mas isso depende de um consenso social. Se a gente pensa, por exemplo, nos costumes de vestimenta, há um tempo atrás, praticamente todos os seres humanos do sexo masculino usavam chapéu, as mulheres usavam vestido. Esse costume deixou de existir o uso do chapéu. Pode ter sido considerado uma questão imoral não fazer a saudação com o chapéu. Hoje as pessoas não usam o chapéu, então não fazem aquela saudação. Portanto, é um costume que caiu em desuso. Dependendo do desuso do costume, ele deixa de ser, muitas vezes, um valor moral para uma cultura. Então, por isso que é possível mudança e manutenção. Alguns princípios morais e éticos são muito pilares, são determinantes de uma cultura. Outros não são tão determinantes. Então, esses são, de alguma forma, mudados. Então, muda o comportamento porque a cultura é dinâmica. E os costumes variam também. Outro aspecto relacionado com a educação, que é muito importante para a relação ética e educação, é a questão da responsabilidade da autoridade. Então, existe a ideia de uma autoridade, mas que não deve ser confundido com o autoritarismo. E essa autoridade, ela tem que ter uma legitimidade. Então, toda autoridade do conhecimento, no mundo do conhecimento, tem que ser legítima. O universo do educador é permeado pela ideia de autoridade e de responsabilidade. Autoridade no sentido de que ali existe um processo sendo conduzido por alguém que conhece aquele processo. E aí, isso legitima, democraticamente, aquela autoridade. Então, é autoridade num sentido bastante específico, que não pode ser confundido. E essa responsabilidade do educador também é uma questão ética. porque esse educador tem a responsabilidade de transmitir um conhecimento legítimo. Então, a legitimidade do conhecimento é uma responsabilidade do educador. Essa é uma questão ética diretamente ligada à educação. Então, um conhecimento legítimo constata o comportamento humano. O comportamento humano é instintivo e precisa de normas. Essas normas coagem, mas coagem no sentido do benefício do todo. Isso vale para uma sala de aula e vale também para uma sociedade. E nem todos conhecem as normas e sua legitimidade. Uma das questões da educação é transmitir a validade da legitimidade da norma para que o indivíduo saiba que aquela coerção que ele recebe da norma vai no sentido do bem do todo, do bem social. Então, há um benefício da norma. O benefício da norma está baseado nessa ideia de bem coletivo. Então, a ética e a educação estão diretamente relacionadas nesse ponto. Então, vistas essas diferenças iniciais entre ética e moral, nós temos que pensar a ética como algo que tem uma característica mais universal, porque é mais baseada na racionalidade, e a moral como uma característica mais cultural. E, portanto, pode variar. Dentro de uma escola, existem várias moralidades convivendo, que podem ser um pouco diferentes. Mas os preceitos éticos tendem, pretendem ser mais universais. Isso é, valer para todos. Isso tudo vem de uma reflexão racional. Então, a filosofia da educação está diretamente ligada a esse problema, porque a ética é uma disciplina da filosofia, e a filosofia é um exercício da racionalidade humana, no sentido de resolver problemas. Problemas teóricos e problemas práticos. Nesse sentido, os problemas práticos são resolvidos pela racionalidade ética. Nesse sentido, a ética, então, se relaciona com a educação. Então, para a gente entender, para finalizar todo esse raciocínio, todo esse trajeto da relação entre ética e educação, vamos ver mais alguns conceitos. As normas se originam na cultura em geral. Então, nós temos diante de nós alguns fatos. Desses fatos, podemos gerar valores, mas existem alguns valores que tentam gerar um fato. Então, nós temos na chamada teoria tridimensional do direito, a questão de fato, valor e norma. Mas por que uma teoria tridimensional do direito teria uma relação com a educação? Porque ela explica bem o que é essa composição desses três fatores. O fato é o que acontece. Se acontece um fato que é prejudicial, eu crio uma norma para evitar esse fato. E se eu tenho um valor que é universal, eu tento criar fatos a partir desses valores. Todo mundo segue aquele valor, eu vou criar o fato de que todo mundo vive dentro daqueles valores de convívio. Então, uma norma vem, muitas vezes, de um costume, mas vem também de um ideal, de um ideal baseado num valor. Então, a norma segue uma ideia de valor, mas segue também um fato que pode ter ocorrido. Portanto, fato, valor e norma compõem uma lógica que pode gerar prescrições éticas. Essas prescrições éticas ajudam os seres humanos a viverem em sociedade. E isso, evidentemente, como nós já vimos em aulas anteriores, se o modelo social reflete o que acontece dentro das escolas, dentro das salas de aula, isso é, se o que eu tenho como prática pedagógica representa um reflexo da prática social, isso é, de como é a estrutura da sociedade, do ponto de vista ético, isso também vai acontecer. Se eu tenho uma sociedade mais tolerante, é porque eu tenho um tipo de processo de educação, um tipo de instituição de ensino que prega, ensina e exercita a tolerância, esse preceito ético tão contemporâneo. Então, nesse contexto, existe também a ideia do cotidiano do educador. O educador vive um cotidiano totalmente transpassado por esses problemas éticos. Então, existem alguns dilemas éticos dos educadores. Esses dilemas estão relacionados com a avaliação, com as regras que ele mesmo deve seguir, com o relacionamento com os alunos e com o relacionamento necessariamente com as diversas moralidades, com esse chamado multiculturalismo que nós vivemos hoje em dia. Então, atualmente, devido à dinâmica social, nós temos uma transformação muito grande do ponto de vista das moralidades, algumas aberturas morais para manifestações que não ocorriam e ou eram reprimidas em décadas passadas, essas referências de comportamento chegaram até a escola. Então, a ética, a filosofia da educação, a pedagogia devem pensar esses elementos para poder saber como se comportar diante desse universo mais complexo da chamada sociedade contemporânea. Então, a sociedade contemporânea, a gente pode dizer, é muito mais complexa do que a sociedade há umas décadas atrás, a sociedade de um passado recente. E por que mudaram essas referências de valores? Porque a própria filosofia sofreu o influxo das chamadas críticas de três autores que são fundamentais para o que a gente chama de pós-modernidade, Nietzsche, Marx e Freud. Esses três autores questionaram tanto a moralidade vigente, quanto a autonomia do indivíduo, quanto a própria constituição social. Esses três autores desenvolveram filosofias que são filosofias e teorias críticas à ideia de que existe uma moralidade única e verdadeira, à ideia de que o ser humano é de fato autônomo e à ideia de que a constituição social é justa. Esses três autores que são chamados por outros filósofos de mestres da suspeita, eles levantaram uma suspeita em relação à constituição social. Ora, dessas suspeitas que foram desenvolvidas no final do século XIX e no começo do século XX por esses três autores, surgiu todo um pensamento, uma tendência que foi chamada de pós-modernidade ou modernidade tardia. Essa pós-modernidade assimilou nas novas teorias elementos dessa crítica de Nietzsche, de Marx e de Freud e criou novas manifestações culturais, isso é, deu origem a novas manifestações culturais e novas reivindicações morais e éticas que mudaram o ambiente das escolas e da sociedade. Então, essa ideia de estabelecer valores é algo que acontece de maneira dinâmica na sociedade. Por isso que nós vemos hoje, por exemplo, questões sobre sexualidade, gênero e etnia sendo muito mais discutidos nas escolas do que antigamente. Então, as instituições religiosas, as instituições escolares e até políticas governamentais sofreram o influxo dessas novas ideias e, portanto, a face da própria escola e da educação mudou. A ética nos ajuda a pensar esses problemas também. Então, nós temos novas perspectivas éticas no século XXI. Essas novas perspectivas éticas são determinadas pela cultura dos direitos, pelo relativismo cultural e pela diversidade cultural. Daí, novamente, essa questão dos direitos humanos ser importante para a configuração da relação ética e educação. Essa foi a nossa aula, então, sobre ética e educação. Alguns desses tópicos nós vamos aprofundar em próximas aulas. Até a próxima. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.